Inscreva-se! Salve, galera. Boa tarde. Soco de pancada simulator. No caso, eu era soco de pancada. Um, dois, três! Ah, eu vou dar um aço. Tá doido? Nossa senhora! Cara, se tiver espaço, tento. Ah, o Eza tá jogando já. Saúde, obrigado. Eza God, God demais. Cara, não é pra você ficar dando roaming de ADC. É pra você ficar parado numa lane farmando. Já tava preparando aqui meus incríveis piques de suporte. Infelizmente, deram dodge. Perderam suporte de qualidade. Já pensou alguma vez em mudar de lane? De role? Já, eu pensei em ir pra suporte. Talvez de no futuro, quem sabe. Peraí, galera. Tô resolvendo mais coisas aqui. Tô resolvendo mais coisas aqui. Tô resolvendo mais coisas aqui. no apartamento. Kaise, pôr, Kaise de novo, véi. Kaise do jogo. Oi, Eza. Ah, sabe Pera, tem uma Kaice e uma Caitlyn Sei quem que é Quem que vai ser bot não Laney Sha tem, brother Sarlene contra a Lulu aí Escarlinhos é mono Kaice, percebi Kai uma contra ele ontem, ele tava de Kaice também Na stream Spy tá duro com esse cara do bot Ah, esse cara do bot é mono Lulu Nick do cara Luluzinha O grupo do cara Podia andar pra frente né Rakan Ah, tô muito longe Velho, fica ali embaixo no mato Trolei o mínimo Acho que o cara não tá bot side não Mas Tá sem W Rakan O Luz é desgraçado, eu tirou meu flash ainda Ah, eu queria refillable, não vai dar Comprar duas normais Bem importante Pode ser Selene Site Facebook, filho Fica ligado, pô A Luz tava sem shield A Caitlyn tava sem EQ Bom guardar também né Ainda bem que o Pantham tá vindo na lane certa esse jogo Nossa, o nick do cara é cheio de negocinho Alguém sabe o que precisa fazer pra botar símbolo no nick? Alguém aí do chat sabe? Porque quando eu tento colocar símbolo não vai, vai Diz que o nick é indisponível É proibido, não pode fazer Na real Isso aqui como é acento Se pá vai Não sei Não, na real não Eu ontem pro cara Eu não Será que eles fazem aquilo lá? Acho que fazem de boa Não, o shield do Pantham eu não bloqueio O alto ataque do Dragon Interessante Pantham eu todo Consigo nada, coitado Um jogo sendo estampado Outro estampando Mas em minha defesa O suporte era tal No último jogo Seja essa touca que agonia Como assim? Cara, tá com a condição aqui dentro né Se tivesse 40 graus aqui dentro Não ia estar de touca, pô Além de me esquentar Ajeito meu cabelo Que está uma merda Vou te uso Vou botar uma trap Uma arra de alguma coisa aqui Será? Não Não, só leva o top Foda-se o mid Só continuar jogando comigo Com o Rakan aqui Que, velho Não tem erro Leva o top Faz o arauta Sera o jogo Acaba essa porra logo Tá, 3 e a 2 2k de gold Beautiful Ah, você tá cuidando de mim Ele Eu levo Tô cansada Tô cansada Rakan? Isso, garoto Ah, começou a Lola Colocar a música a Troll Há, há, há Ame Ame E destruiu o mundo Vender meu gado Pra morar com Domínio fechado E aí Você é hétero? Eu sou assim cara, namora O que? O que? Sou hétero Que isso Olha o Lulu falando A área Marca o meu chapéu Falei? Ah, cai essa maratona Mata essa anã Vai tomar só um chava lá do canhão Pimba Aí não aguentei Falei que o cara que sente Gostou Um É Com o meu amor Nossa! Não estou nogando É Sua equipe destruiu mundo Sua equipe destruiu mundo Sua equipe destruiu mundo Sua equipe destruiu mundo Essa música Ué, Alô, você não tá com o negócio no chat agora de assinatura lá, não sei o que? Saiu Game clean esse aqui, hein? Caralho, coitado da Lulu E aí, galera? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo pra se inscrever aqui, deixa aquele like no vídeo também e um comentário legal. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho